O Reiki é uma técnica japonesa, uma técnica holística que vê o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito. Podemos definir o Reiki como uma terapia holística que é dada através da imposição das mãos, seja num local específico do corpo, seja através de protocolos, através de todo o corpo, de forma a energizar, a harmonizar e equilibrar a pessoa que nos procura. O Reiki é universal, não é ninguém, não pertence a religião nenhuma, e todos nós efetivamente podemos canalizar e podemos dar Reiki, desde que devidamente, portanto, sintonizados e assim. O Reiki é uma dádiva de amor, portanto, com amor nada pode fazer mal, nem ao terapeuta, nem à pessoa que nos procura. E é sobretudo uma forma de estar na vida. O Reiki deve ser visto como uma forma de nos aproximarmos da essência, da nossa essência, de fugirmos das tempestades da vida e do cotidiano e conseguimos viver aqueles problemas que às vezes parecem grandes, de uma forma diferente e ultrapassá-los de uma forma muito mais harmoniosa e equilibrada e muito mais de acordo com aquilo que nós somos. Tal como eu disse de início, todos podemos fazê-lo e podemos também dar a plantas, animais, pessoas, inclusive é para limpeza e energização e harmonização de casas, de ambientes, da comida, de tudo aquilo que para nós fizer sentido. E sobretudo é isso, tem que fazer sentido, tem que vibrar dentro de nós e isso por vezes leva algum tempo. No entanto, sei por experiência própria que pode fazer grandes mudanças e pode realmente trazer muitas coisas, muitas vezes que não estamos à espera e descobrir que realmente temos muito mais do que aquilo que há partida. Seria possível ou consideraríamos que tivéssemos muito mais e aceitarmos, aceitarmos de uma forma tranquila que temos virtudes, temos defeitos, mas amamos-nos e aceitamos-nos. E eu penso que é sobretudo isso que é o reiki e por isso eu gostaria que sentissem que realmente é isso que desejam. Vê-se a experimentar que usufruíssem daquilo que é efetivamente esta forma de estar muito mais tranquila, muito mais em sintonia convosco e esta tranquilidade e sobretudo este amor, porque efetivamente existe muito amor à nossa volta, portanto cá vos espero.